Eu tava subindo a rua assim, eu vi um cara subindo a rua de costas, eu falei parceiro, como assim mano, o cara tá subindo de costas e eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça né, eu falei mano, por que que esse cara tá subindo de costas, até olhei pra ver se tinha alguém lá né, pá, que tava com ele, tava brincando alguma coisa, mas beleza, continuei, fui, fui, fui pra casa e tal, passou um tempão, esse cara apareceu na minha oficina, chegou lá, oba, tudo bom, eu vim remendar meu pneu aqui, posso remendar, eu falei, opa, com certeza, baiquinha antigona, pá, fiz o trampo ali, remendei o cara, metiu pra caramba o trampo, gostou pra caramba do trampo, que logo depois ele voltou, viu, queria tirar uma dúvida aí com você cara, eu tava pensando em colocar selante dentro da minha câmara de ar, porque eu não aguento, onde eu passo fura muito meu pneu, queria resolver esse problema, você acha que dá certo? Eu falei ó amigo, a galera tá colocando aí, não sei se funciona ou não, porque não teve tempo ainda, é exato de tentar né, mas creio eu que deve funcionar tal, ele fazia o seu propósito né, beleza, então eu vou comprar o selante, você instala pra mim? Eu falei, não, instalo, pode trazer aí que eu instalo pra você, o cara pegou, voltou né, já tava ali meio com intimidade dele assim, eu peguei e coloquei o selante ali nele, e eu coloquei aquele lance na cabeça, eu falei, mano, porque que ele tava subindo de costa, o morro aquele dia, mano? E aí peguei, fiz o trampo pra encher, pegou ele, sei que ele passou uns 4 meses, depois voltou na minha oficina, ô, e aí beleza, e aí, deu certo o pneu? Olha, não me preocupei mais cara, meu pneu não furou mais, dá-se a Deus, tá bom, eu vim aqui pra repor o selante, eu falei, ah, então beleza, é aqui a duração é na faixa de 3 a 4 meses né, rapa, eu peguei, beleza, traz aqui, é, o problema agora é que a gente não vai conseguir tirar o que tá lá dentro né, então vamos ter que repor por cima, aí pegamos, colocamos, já ficou como, grossona corrente, fez a funcionalidade, um ano depois ele voltou lá de novo, ah, não vou colocar mais não cara, porque já coloquei duas vezes, não consegue tirar, a minha câmera já tá mó estranha, rapaz, rapaz aí que não tá andando, tá travando, eu falei, não, isso aí com certeza deve influenciar, porque vai aumentar a camada e vai atrapalhar na rolagem da roda, com certeza, aí ele falou, rapaz, dá hora, pô, obrigado, então, então, vou colocar resumindo galera, selante na câmara de ar, daria certo se você conseguisse tirar o selante, o problema é que o selante vai ficando ali, e tipo, você não se preocupa com o furo, realmente ele funciona, só que, você termina perdendo a câmara de ar, e no final das contas é melhor usar o tubeless ou ficar sem com a câmara de ar, fala aí. E como eu já tava com uma intimidade da hora, assim, com ele, aí eu peguei e cheguei pra ele, mano, posso eu te fazer uma pergunta? Desculpa, mas, pô, se eu não perguntar, eu não vou tirar essa fita da minha cabeça, outro dia eu tava subindo morro, e eu vi você subindo de costa, mano. Como foi o motivo de você tá subindo de costa? Ah, eu tava subindo de costa, porque eu tava descansando os músculos da frente. Mano, eu parei, comecei a pensar, eu falei, como assim, mano? Não, é que eu tava cansado, então eu subi de costa, porque eu estaria movimentando outros músculos. E eu fiquei pensando, parceiro, não é que tem tudo a ver realmente, mano? Porque eu fazia isso quando eu era criança, velho. Eu subia o morro, quando eu cansava, eu virava de costa e conseguia me manter com o mesmo rendimento. Olha que da hora, velho, que doideira, mano. Depois desse dia eu vou falar pro senhor, eu desacreditei, mano. É um cliente mais louco que o outro, tá vendo, rapa? Tem até cliente, tem uns clientes top, mano. Tem uns clientes que eu vou falar pra você, é o que dá prazer da gente continuar, tá, né? Tem muito mal lá no meio, mas isso aí tem em todo lugar, né, mano? Pô, mas eu vou falar pra você, ó, se curtiu, mano, deixa o likezão aí, comenta aí qual foi o que o seu cliente já fez de diferente aí na sua oficina. E aqui na descrição vai ter o nosso curso aí, ó, galera. Vai lá, dá uma visitada na página. Se tiver uma ganhinha sobrando, vamos pra nosso curso, mano. Com certeza vai te ajudar e você vai me ajudar muito aqui, de verdade.